O que é isso? Vamos descobrir! Vamos! Olhem! Tem alguma coisa embaixo do assoalho! Nossa! O que é isso? É um tipo de coração de ouro! Pelos peixinhos dourados! É o coração dourado! O coração dourado? Sim! E a lenda diz que ele é um dos tesouros mais poderosos de todos os sete mares! Nossa! Eu acho que a energia do coração dourado é o que dá superpoderes para o bravo! Capitão Calavera deve ter encontrado e colocado no navio! Eu aposto que ele fez isso para impedir que o coração caísse em mãos erradas! Essa não! O coração dourado! Cecília! Vem comigo! Valeu, Cecília! Você conseguiu ver o que pegou o coração? Acho que quis dizer quem! Henrique Real de Palácios! Terceiro! Por favor, por favor, sem aplausos! Tá bom, só alguns aplausos já que insistem! Santiago, eu sabia que tinha grandes tesouros no seu navio! Mas, dessa vez eu tirei a sorte grande! Me devolva o coração! O que eu faria isso? Com o poder do coração dourado, o meu novo veículo subaquático, o Sub-Henrique, será invencível! Tesouros, aí vou eu! Sub-Henrique, adiante! Essa não! A energia do coração mudou de cor quando o Henrique pegou! Agora ele controla o poder dele! Temos que impedir aquele pirata ganancioso antes que ele pegue todo o tesouro do mundo! Bravo, em frente! Tubarões me mordam! O Bravo não tem mais seus superpoderes! Aguenta firme, Cecília! Nós temos que voltar pra costa! E rápido! E como é que a gente faz isso sem o coração? Vamos ter que navegar por conta própria! Vamos ao trabalho, meus amigos! Não se preocupe, Bravo! Eu sei como consertar você rapidinho! Vovô! Olá! Mas que isso? Nossa! O que aconteceu com o Bravo, crianças? É tudo culpa daquele Henrique! Vovô! Temos que pegar outro navio pra recuperarmos o coração dourado! O Henrique pegou ele do Bravo! O coração dourado estava no seu navio? Então, se a lenda é verdadeira, o coração deve permanecer seco fora da água! Molhar o coração é a única forma de acabar com seus poderes! Devem recuperá-lo! Mas o Henrique tá num submarino e o Bravo precisa de reparos! Um submarino? Então, você precisa falar com a sua prima Tina! Tomás tem uma irmã? Uma super irmã! Vamos lá, amigos! Tina! Pode entrar! E aí, Tina! Aqui é o Santiago e o Tomás! E aí, Emonia! Trouxemos as amigas Lorela e Cecília! Prazer em conhecê-la, Tina! A sereia? Ela tá aqui? Uou! Eu sempre quis te conhecer! Ouvi falar muito de você! Uou! Você não devia ter uma cauda? Às vezes tenho! Ué, eu pensei que... Ah! Essa é a Cecília! A minha pequena polvo! Desculpe se ela te assustou! Esse é o jeito dela de dizer oi! Tá tudo bem! É que eu não gosto de ser surpreendida, porque... Eu não enxergo muito bem! Até quando eu uso óculos, eu tenho que olhar de muito perto! Você é muito molenga! Tina! Precisamos de alguma coisa pra ir atrás do submarino do Henrique! Tem alguma coisa que possa nos ajudar? Vocês querem a minha ajuda? Oh! Que legal! Quer dizer, claro! Acho que tem a coisa certa pra vocês! Segurem firme, pessoal! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL